Seja bem-vindos, meu nome é Netinho Soares Esse som é pra vocês A noite vai ser boba E tudo vai rolar Vai rolar É certo que as pessoas querem se conhecer Se olha e se beija numa festa real Na madrugada só rolar Na madrugada, trola rolando o blues Tocando Netinho Soares sem parar Sinto por dentro uma força branda Uma luz, a energia que emana Todo prazer Prazer está contigo Um brilho ao destino Será que o meu signo Tem a ver com o teu Vem brincar comigo depois Que a festa que abata Acabada o casal Na madrugada, vitola rolando o blues Tocando Netinho Soares sem parar Sinto por dentro uma força vibrando Uma luz, a energia que emana Todo prazer Na madrugada, vitola rolando o blues Tocando Netinho Soares sem parar Sinto por dentro uma força vibrando Uma luz, a energia que emana Todo prazer Você é assim Um sonho pra mim Nada eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito E eu gosto De você E gosto de Ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor A gente canta A gente dança A gente não se cansa Você criança A gente brinca Na nossa velha infância Teus olhos Meu clarão Me guiam dentro Dez cordão Teus pés Me abrem o caminho Eu sigo e Eu quero sim só Apresenta vocês Na batalha Me acompanhando Tom de idade Mas eu gosto De você E gosto de Ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor A gente canta A gente dança A gente não se cansa E dá bará 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 Você criança A gente brinca Na nossa velha infância Teus olhos Meu clarão Me guiam dentro Da escuridão Teus pés E abre o caminho E eu sigo e nunca Me sinto só Tirei Mãe 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 Às vezes no silêncio da noite Fico imaginando nós dois Fico ali sonhando acordado Juntando antes, rio agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É quem o carinho às vezes cai bem Tenho os meus desejos e planos Secretos eu sou a praia Você e mais ninguém Por que você me esquece e some? Se eu me interessa por alguém Se ela de repente me engana Pois quando a gente gosta é claro Que a gente cuida Jura que me ama só Tenta a boca pra fora Pois ouvo, se eu me engano Amor, não está maduro Aonde está você agora? Quando a gente gosta é claro Quando a gente gosta é claro Que a gente cuida Jura que me ama só Que é na boca pra fora Ouvo, se eu me engano Amor, não está madura Onde está você agora? Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está vivo Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver No teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Eu tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver No teu olhar Tô fazendo muita falta pra você Não é loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Quando você disse nunca mais Não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse, desce de dar Saia da minha vida Que aquilo era loucura, era abisso E mais uma vez, você ligou Dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que formal Dizendo que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual Pois de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Eu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Mas eu queria estar contigo Mas sei que não sei Que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido Ouvir tua voz Esse desconhecido amor 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 De um breu pular De olhos fechados E essa voz que chega a devo achar Do meu pavor mais ocular Eu me vejo ganhar asas e voar Pois de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Como é que eu posso te encontrar Eu sei que eu Mas queria estar contigo Mas sei que não sei Que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido Ouvir tua voz Esse desconhecido Eu sei que eu Mas eu queria estar contigo Mas sei que não sei Que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido Ouvir tua voz Esse desconhecido amor 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 É só me recompor Que eu já nem sei quem sou E falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Voando sem direção Eu vou No seco sem radar Voando a procurar Quem sabe o indício teu Que mantor da fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é um mundo Sem você Você me torpeceu Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar Eu vou ficando sem ar E esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando ativiar Tentando não chorar Mas que eu tento te esquecer E mora de enlouquecer Minha sentença é você Você me torpeceu Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar Meu mundo me esqueceu Meu mundo me esqueceu Meu mundo me esqueceu Meu mundo me esqueceu Vou ficando sem ar E esperando você voltar 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 Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você voltar Eu Não vim aqui Pra entender Vou explicar Não me perdi nada pra mim Não quero nada pra mim Eu E pelo que sei E pelo que sei Você gosta de mim É por isso que eu vim E nem quero cantar Pra ninguém a canção Que eu fiz pra você Que eu mandei pra você Pra você não esquecer Que eu tenho um coração Que é seu Quanto mais que eu tenho Tenho tempo que sobra Ah Tive você nas mãos Agora Tenho só essa canção Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abri Quando ouvi O príncipe Dancer Quando o olho Brilhou Entendi Quando piazas Voei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Tava aqui Quando me achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Amar a zaia Que sonhei Que zaia Que zaia Da inha Vã Amar a zaia Que sonhei Que zaia Que zaia Da inha Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Tava aqui Quando me achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Amar a zaia Que sonhei Que zaia Que zaia Da inha Amar a zaia Que sonhei Que zaia Que zaia Da inha Amar a zaia Tudo, tudo Pode acontecer Fecha os olhos Solte o seu prazer Quando o sonho Traz E a vida Traz Tudo, tudo Pode amor Ganhar Passe o tempo Passe o que passa Quando a noite Quando a noite Vem E o dia Vai Quando giram o mundo E alguém chega Ao fundo De um Ser humano Há uma estrela Solta Pelo céu Da boca Se alguém Diz Te amo E uma esperança Desse junto Com a madrugada Como um sol De um Do cada vez Mais lindo Pela nossa Ara Esqueça Então O nome Talvez Veja Se é a sua Vez O seu Amor Logo Vai Chegar Quando Gira o mundo E alguém Chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela Solta Pelo céu Da boca Se alguém Diz Te amo E uma esperança Desse junto Com a madrugada Como um sol Surgindo Cada vez Mais lindo Pela nossa Estrada Quando Gira o mundo E alguém Chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela Solta Pelo céu Da boca Se alguém Diz Te amo E uma esperança Desse junto Com a madrugada Como um sol Surgindo Cada vez Mais lindo Pela nossa Estrada Baby Eu ontem Tive um sonho Sonhava que você Beijava a minha boca Era tão bom Minha Cabelo contra o vento Sonhando com um momento Pena que isso tudo Era seu sonho O que que eu faço É você que eu venero Ainda te amo Meu amor Ainda te quero Sem você não vivo Nenhum segundo Sem teu amor Fico perdido no mundo Como era bom amor Te vejo lindo Ah, que lindo Que lindo Sentei você Paixão Pra vida inteira Te carinha Minha Linda Vem me Vem me Vem me Vem me Vem me Pela madrugada, você vem surgindo toda nua linda Deslizando no meu corpo, me deixando louco Cheio de beleza e fantasia, o que que eu faço é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo, se teu amor ficou perdido no mundo Como era bom, amor, te penso lindo, ah, que lindo, que lindo Sem ter você, paixão pra vida inteira, te carinha, minha alha e da serê Vem me dar teu amor, vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou, ainda amo você Meu bem querer O deserto que atravesei Ninguém me viu passar Estranha que só Nem pude ver Que o tempo é maior Tentei dizer Mas de você Tão longe de chegar Onde você deve estar O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Correndo só Correndo só Tempo de ver Que o céu é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão longe de chegar Onde você Onde você não está Um silêncio Uma catedral Contempla em mim Onde eu posso Ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Que pode evitar Te encontro Enfim O meu coração É seu lar Sonha Deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Como Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Pra mim mais Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Tentei dizer Mas vi você Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum Lugar Fecho os olhos Pra não ver Passar o tempo Sinto falta de você Mas o bom Amor perfeito No meu peito Sem você Eu não sei ver Então vem Que eu conto os dias Quantas horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Os minutos Vão passando Lentamente Não tem hora Pra chegar Até quando Te querendo Te amando O coração Quer te incomodar Então vem Que nos seus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem tuas mãos Pra minha cama Sem teu olhar Pra me entender Sem teu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não me importa Quem me envoou O que passou Passou Então vem Eu não vou saber Me acostumar Sem tuas mãos Pra me acalmar Sem teu olhar Sem teu olhar Pra me entender Sem teu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não me importa Quem errou Mas o que passou Passou Então vem 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 Fecha os olhos Pra não ver Passar o tempo Hum Tudo era bem Vem me Vem me Vem me Vem me Vem me Vem me Apenas uma brincadeira, e foi crescendo, vencendo, me absolvendo E de repente, eu me vi assim, completamente cedo Vi a minha força amarrada, por seus passos Vi que sem você não tem carinho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia, quando meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia, uma mudança muito estranha Mais pureza, mais cara e mais calma, mais alegria Do teu jeito de lidar, quando uma canção se fez A sorte mais em girar, quando a poesia realmente fez subir minha vida Você veio me encontrar nessa baixão desesperada, por outra pessoa Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom, é melhor caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me ensina melhor de coisas, tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente vou se amar Feliz Jardim Quando meu mundo era mais mundo e todo mundo é de mim Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais cara e mais calma Mais alegria Do teu jeito de lidar, quando uma canção se fez A sorte mais vendida, quando a poesia realmente fez subir minha vida Você veio me encontrar nessa baixão desesperada, por outra pessoa Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom, é melhor caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me ensina melhor de coisas, tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou se amar Bate outra vez Na esperança do meu coração Hoje já vai terminando o verão Na certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queijo, minhas osas Queijo, minhas osas Simplesmente as osas Não tem como me que roubam de ti Ah, devias vir Para ver os teus olhos de sonhos E quem sabe sonhar nos meus sonhos Por fim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queijo, minhas osas Um que bobagem as osas não falam Simplesmente as osas Simplesmente as osas exalam Num perfume que roubam de ti Ah, devias vir Para ver os teus olhos tristões E quem sabe sonhar nos meus sonhos Chega de tentar dissimular E disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar O que eu não quero mais calar Já que o brilho Nesse olhar Foi traído E tentou conter Que eu não quis desabafar E me acordou Chega de temer, chorar, sofrer Sorrir, se dar E se perder E se achar Tudo que é aquilo Quer viver Eu quero mais É me abrir Que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desenfinando a madrugada Quero sentir a dor Nessa manhã Ah, ah, ah Nascer Romper Rasgando E teu corpo e tão meu Chorando Sofrendo Gostando Adorando Gritando Adorando Gritando Feito Louco Alucinado E criança Sentir o meu amor Se derramar Não dá mais Pra segurar Explode o coração Chega de temer, chorar, sofrer Sorrir, se dar E se perder E se achar Tudo que é aquilo Quer viver Eu quero mais É me abrir Que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desenfinando a madrugada Quero sentir a dor Nessa manhã Ah, ah, ah Nascer Rompendo Rasgando E teu corpo e tão meu Chorando Sofrendo Gostando Adorando E gritando Adorando E gritando Feito louco Alucinado E criança Sentir o meu amor Se derramar Não dá mais Pra segurar Explode o coração 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 Pode seguir a tua estrela, no teu brinquedo que está Fantasia, sei, pra uma forma que quer chegar O teu futuro é tudo, tô junto Eu vejo grana, eu vejo dor O paraíso ficou, que a pluma da soma mostrou Quem vem com tudo não dança, vede balanço Meu amor, me avisa quando for Pode seguir a tua estrela, no teu brinquedo que está Fantasia, um segredo, conforme o que quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor O paraíso ficou, que a pluma da soma mostrou Quem vem com tudo não dança, vede balanço Meu amor, me aviso quando for Vem embora Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentado, são tão engraçadas Dona das suas casas Ainda lembro daquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda arde na lembrança Que te ver assim, cantando a minha Meu bem, meu bem Será que no cheiro mesmo Não houve nada Só o passado Só o passado Que o da matinha Foi com a alma plenada Você vive nem dizendo Que o pecado mora ao lado Mas por favor não me imponessa Desplique direito Eu sei, sei que esse caso Tá meio mal contado Mas você pode ter certeza O novo amor é quase sempre perfeito Que eu só posso com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Adivinha o que? Eu só posso com você Eu só posso com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Meu bem, meu bem Será que você não vem? Não houve nada Só o passado Que andava-me em porta Feito alma plenada Você vive nem dizendo Que o pecado mora ao lado Mas por favor não me imponessa Que um dia eu já te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso Tá meio mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre perfeito Porque eu só posso com você Porque eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Eu só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Só gosto com você Adivinha o que? Eu tenho tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem eu Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você E nunca se esqueça em um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Mas como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior que meu amor e mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor Não existiria som se não houvesse o silêncio Não haveria luz se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim Dia e noite não sim Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo que cala fala mais Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos ventos e silêncios e sonhos Tem certas coisas que eu não sei dizer Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia Como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos ventos e silêncios e sonhos Tem certas coisas que eu não sei dizer Rasgue as minhas cartas E não me procures mais Assim vai ser melhor Meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tem, não sei Mas se tiver Devolva-me Ou deixe-me sozinho Porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto com o seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tem, não sei Se ainda tens, não sei Mas se tiver Devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto com o seu novo rapaz Mas o retrato que eu te dei Se ainda tem, não sei Mas se tiver Devolva-me 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 Oh, reggae now Reggae now Reggae now, reggae now Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você E demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Pois não esperava que um dia Viesse ser feliz assim Pois não havia chance alguma De que um dia você servia malandre Eu tô na tu, estás na minha Malandria, malandra minha Eu tô na tu, estás na minha Malandria Uh, 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 uh Pra Eruxalala, na mala leva, não, não Nem capim tem, cantando e tocando Vou para o além, e o anjo contou Meu Deus, é músico também Cantava de reggae, daria brilho e busco para você Cantava de reggae, não Lá me vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora E o nanau, alegria toda hora Eu sei que a semente só vai entrar Já sei que o reggae dá vontade de dançar Eu sei que o Liguelás não vai negar Que o Liguelás não vai negar Forro da Babilônia Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi no beijo que a morena me deu Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Menina bacana, rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Minamora, 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 minamora Fica bom que eu já vou, vem me namorar Tô perdido já vou, vem me namorar Say I'm thinking that man, ba, 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 ba No, no man, no cry No, oh man, no cry No, 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 no man, no cry Oh, no man, no cry É que eu me lembro, a gente sentado ali, lá na gama, lá dentro sobre o céu Ó, ó, o céu mandou estrelas, joga a fogueirinha de papel Quem tá no frio, é quem tá no pão, e comer com você Os pés de manhã, pisar no chão, eu sei, uma barra de viver, olha, se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Oh, oh, mas não cry Não chores mais Oh, no, oh, mas não cry Oh, na, 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 no mayro cry Oh, oh, o mahdoll não cry Oh, oh, mas não cry Oh, oh, mas não cry Oh, oh, come right there Oh, baby, oh, baby, oh, baby, please Oh, 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 oh Please don't have to go, oh, 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 oh Baby, please don't go Ai, 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 ai Ai, 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 ai All the dreams I cry, ai, 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 ai Baby, please don't go Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino A vida é amiga da arte É parte que o sol me ensinou O sol que ainda brilha na estrada que nunca passou Eu vi a mulher preparando Outra pessoa E o tempo parou pra olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É parte que o sol me ensinou O sol que ainda brilha na estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no mar Por isso é que eu canto Não posso parar Não posso parar Por isso essa voz O que bem quer Se ao teu lado eu sei Um pouco de você É pelos outros que eu sei Que você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço o meu Ciume Mesmo assim Pois aprendi Que ter silêncio vale mais E desse jeito Vou trazer você pra mim E compreendo Eu recebo Teu abraço Subornando os meus desejos Tão antigos Que eu peço os olhos Para todos os teus passos Se enganando Só assim Somos amigos Não é fácil Ficar sem você Minha menina Acordar toda noite Ver você Não está De manhã quando acordo Atravesso a cocina É difícil Conter Desejo De te encontrar E uma saudade Bate forte Dando fundo Vontade louca É de Te amar mais uma vez Será que todas As pessoas Neste mundo Fazem amor Gostou-se Como a gente Te fez Foi uma transa Só um caso Nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom Yeah Por isso Que nem dormindo Eu não consigo Te esquecer Enriquecer Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei Inspiração Para escrever Você é Pessoa Que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Hummm Te dou meu coração Queria dar O mundo Até nascer o sol Seguindo o trem azul Azul Não Eu não consigo acreditar no que Aconteceu É um sonho meu Nada Se apagou Sinto Sinto-me Perdido no vazio Que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu Já não consigo mais viver Dentro de mim Viver assim É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que Você brincou E que ainda é meu Só meu Meu amor Olha aqui Presta atenção Essa é nossa canção Vou cantá-la Seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer Essa canção assim Pois eu sei O amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais eu se volto Pra me tirar da solidão Pra me tirar da solidão Até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é nossa canção Por tantas vezes Eu andei mentindo Só por Só por Não poder Te ver Chorando Te amo Te amo Espanhola Te amo Espanhol Pra que chorar Te amo Te amo Espanhola Te amo Espanhol Te amo Espanhol Caia a noite, é assim, essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você me olhar, sem me entregar, enfim Eu preciso te falar, eu preciso, tenho que te contar Te amo espanhola, te amo espanhol, se for chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola, se for chorar, te amo So I won't hesitate, no more, no more, in kind of way Foi seu amor que me deixou tão bobo, os teus carinhos preciso de novo Vim que eu quero te beijar, te levar pro céu Sem o teu calor estou ficando louco, procuro sempre um jeito de esquecer um pouco Vim que eu quero te beijar, te amar, te amar Cuida de mim, só me faz de meu coração, me entrego a ti Cuida de mim, só me faz de meu coração, me entrego a ti Eu não suporto mais viver sem você, esse vazio assuma e me faz sofrer Vim a me livrar do amor, do seu amor, amor, amor Nesse desespero que me invade, fiz essa canção, pra dispersar o meu coração Te provando meu amor, te provando o meu amor, amor, amor Vim que eu quero te abandonar, me faz sofrer o meu coração, me faz sofrer o meu coração E eu não suporto mais o meu coração, me faz sofrer o meu coração, me faz sofrer o meu coração Tchau, tchau. I'm a fake, I'm yours So I won't hesitate No more, no more And can I wait I'm yours That you need to come more day I'll let time this year is, is I'm a fake, I'm yours Vem, vamos embora O que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora O que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Mas se um veleiro Repousasse Na palma Da minha mão Sofraria Com sentimentos Me deixaria Seguir sempre Rumo ao Meu coração Meu coração Acalma o mar E guarda Tamanhos segredos Diversos Naufragados E Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Tudo contente Conheço bem Tuas promessas Outras ambiguais A essa Esse teu jeito De enganar Conheço bem Rimas de ventos E velas Vidas que vem E que vai A solidão Que fica e entra Arrevexando Contra o cais Rimas de ventos Melas Rumbidas Que vem E que vai A solidão Que fica e entra Me arrevexando Pouco Me importa Se tu beijas Tantas vezes E que tu mude De paixão Todos os meses Se tu vais pensar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Quase denunca Amor igual Ao que eu te dei Se um velho Rebousasse Na palma Da minha mão Sobraria Com sentimentos Me deixaria Seguir sempre Um ao Meu coração Meu coração Acalma o mar E guarda Tamanhos Segredos Diversos Naufragados E Pouco Me importa Se tu beijas Tantas vezes E que tu mude De paixão Todos os meses Se tu vais pensar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Quase denunca Amor igual Ao que eu te dei Com rimas e ventos E velas Vidas que vem E que vai A solidão Que fica e entra Me arremessando Contra o cais Com rimas e ventos E velas Vidas que vem E que vai A solidão Que fica e entra Me arremessando Contra o cais Maria 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 Ela me lembra Certas flores Nascida em campos Espanhóis Viva a vida Como a movistar Maria Maria Se apaixonou Sem saber Pelo Grupo e da guitarra Tocada Pelos três bacanas Para os saques Para os tiros De Roma Nas esquinas Vejo o rico Ser mais rico E o pobre Ser mais pobre Se liga Maria Nas esquinas Passando no modo De melhorar Recebo uma carta De despejo Não sei onde Vou chegar A obra É essa Mamachora Mamachora Obra É essa Mamachora Mamachora Obra É essa Mamachora Mamachora Maria Maria Ela me lembra Certas flores Nascida em campos Espanhóis Vive a vida Como a movistar Maria Maria Se apaixonou Sem saber Pelo Grupo e da guitarra Tocada Pelos três bacanas Nas suas velas E as cores As uvas São mais quentes Não há água Pra apagar O fogo Tá esperando Se liga Maria Nas esquinas Passando no modo De melhorar Olho pro céu Não vejo nada Antônio da Vila Vai tocar Seu nome Maria Seu nome Maria Me soa amor Me sinto tão sozinho Quero teu corpo Quero teu corpo pra me aquecer Me livra do céu Me livra desse frio Maria 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 Ela me lembra certas flores Nascida em campos Espanhóis Viver a vida Viver a vida como a nuvem está Maria Maria Se apaixonou Sem saber Pelo groove da guitarra Tocando pelo três bacanas Tocando pelo três bacanas cuidar Ensino Para Viver a vida como a nuvem está Nunca